Finalmente, Zeca, a gente tá chegando aqui de novo na mansão dos irmãos netos, olha. Exato! Ai, mas eu acho que eu não sei dirigir esse carro de novo não, hein? Eu acho que eu não sei dirigir... Ai, ai, finalmente, o que aconteceu com o nosso carro? O nosso carro, ele sumiu. Ah, tá bom, depois a gente compra outro, a gente dá um jeito. Mas, pessoal, a gente tá aqui de novo na mansão dos irmãos netos, olha aqui atrás, olha aqui atrás, muito bonita ela de novo. E hoje, o Rony chamou a gente pra fazer um desafio aqui, eu não sei que desafio, ele só mandou mensagem no meu celular e falou Noylan, vem aqui, você e o Zeca, porque vocês vão fazer um desafio muito legal. Mas, pra fazer esse desafio, vocês vão precisar ajudar a gente, porque a gente só vai entrar na casa depois que todo mundo deixar um like, se inscrever no canal e comentar se conseguiu fazer tudo isso, eu vou contar até 5, tá bom? E todo mundo tem que deixar o like e se inscrever no canal. E aí, vocês comentam se vocês conseguiram fazer isso, porque aí eu posso mandar um salve pra vocês. Lembrando, eu queria mandar um salve pro inscrito chamado Felipe, ele é um inscrito meu, ele veio aqui em casa dia desse. Então, abração, Felipe, tamo junto, maninho. E quem quiser ganhar um salve também, é só comentar aí, beleza? Então, vamos lá, Zeca, é um, é dois, é três, quatro e cinco, vamos entrar, uhul, cheguemos. A gente chegou de novo, já vou dar um banho de piscina. Ah, que água gelada. Essa água tá muito gelada, quer ver? Olha, por que você se jogou? Zeca, Zeca, amigão, sobe, sobe. Eu falei que eu não ia, eu falei que eu não ia mais fazer isso. Ah, não, não. Você para de me jogar na piscina, senão eu vou ficar gripado, hein? Eu vou ficar gripado, hein? Mas, Zeca, a gente tem que ir atrás do... Começou a chover, vamos se abrigar aqui, ó. A gente tem que ir atrás do Rony, porque ele que falou que vai ter o desafio. Exato. Então, vamos lá, porque senão a gente não for atrás dele, aí como é que vai fazer o desafio, né? Pois é, né? Então, vamos lá, então vamos lá. Eu acho que ele estaria aqui... Por que eu suspeitei que ele estaria aqui no final? Aí ele deve estar apontando coisas... Porque você é um... Ele tá de óculos e jaleco. E é roido, vai. E aí, gente, venha cá. Venha, gente, eu vou mostrar pra vocês. Chegue mais perto, venha. E aí, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Por que você tá falando desse jeito? Eu não sei. Eu estou com medo. Mentira, gente, mentira. Eu tô bem porque... Vou falar do jeito certo, então. Vocês estão bem... Bem demais. Hã? Bem demais da conta, né? Vem cá, vem cá, gente, vem cá, vem cá. Por favor. Apresentar. O meu querido jogo das três casas. Ai, meu Deus. O jogo das três casas. Ai, eu gostei, hein? Como é que é esse jogo? Tem um baú aqui. Só que assim, esse jogo funciona simplesmente com puras... Vamos ver qual de vocês dois tem mais sorte, hein? Ah, tá bom. Expliquem rápido que eu já quero brincar logo, hein? Tudo bem. Bom, simplesmente, como funciona? Vocês... Vamos supor que vocês escolham um baú... Destes aqui, ó. Hã? Certo? Pera aí, Rony. Você tá meio travando aí, mano. Vai, vai. Pode falar. Ah, eu... O Rony tá gago esses dias. Ferro. Pegou a espada de ferro. O quê? Pegou a espada de ferro. Hã? Tem vários itens aqui. E esse último é o quê? Eu pego o TNT. E dinamite? Isso. Tá perigoso, hein? Por isso que eu disse que é baseado em sorte e azar. Ah, legal, legal, legal. Gostei. E aí, se errar, a gente vai explodir, é? A gente vai explodir e se errar? Exatamente. Depois disso, você vai colocar... Mas isso aí não é legal, não, Zeke. Depois disso... Cala a boca, galera. Meu querido amigo... Estou escutando. Estou escutando. Quando o Supremo fala, o recruta deve ficar quieto. Tá bom, tá bom. Explica aí, então, o Supremo. Venha aqui. Hum. Dos três itens que você pegou, cada item você vai colocar em uma casa. Entendeu, meu querido jovem? Aham. Só deixa eu arrumar um errinho aqui e ninguém pode ver. Fica aí, fica aí. Fica aí. Tá bom, tá bom. E agora? Zeke, para de olhar. Ele falou que não é pra olhar, não. Ah, desculpa. Prontinho, gente. Está tudo certo, creio eu. Está certo. Vocês... Não. Não. Tá, é... Quem vai começar? Tira em poupar aí, vai. Não, mas pera. Eu tenho que chegar aqui e clicar aqui. Aí vai receber um item? Como assim? Não entendi. Ah, lembrando. Ah, lembrando. Depois... O nosso querido... Se cada cara... Vim e clicar... Vai escolher um... Ô, Rony, você está meio gago hoje. Eu acho que eu entendi. Eu vou começar o jogo com o Zeke, que aí a gente vai conseguir, hein? Você bota os de volta no baú. Zeke, eu vou começar. Não peguei nada. Não pegou? Ah, então tá bom. Zeke, eu vou começar. Rony, você fica de olho aí. E aí eu vou botar um item em cada um. E aí depois você tem que escolher, tá bom? Mas não pode olhar. Fica olhando pra lá pra parede, ó. Ah, pessoal. Eu vou pegar um item desse aqui, que é intermediário. Eu vou pegar um desse daqui, que é mais ou menos. E vou pegar uma dessa daqui, que é perigosa. Ele não pode escolher essa aqui, que é perigosa, hein? Vamos ver, hein? Qual que eu vou botar? Vou botar esse aqui aqui. Aí ele tem que clicar lá e acertar. Vou botar esse aqui aqui. Perigoso? Não, é mesmo. E esse aqui mais perigoso ainda. Pronto! Zeke, pode vir escolher. Conseguimos, querido amigo. Aham. O Rony vai ficar só relaxando ali. Pode escolher um. Vai, escolhe um. Eu vou nessa daqui. Certeza? Você que sabe. Pode escolher o que você quiser. Vai então, vai. Aí clica no botão. Uh-oh. Vai. Uou! Ah não, ele pegou a espada de Dima. Eu sou muito azarado. Por que que eu não consigo? Você vai perder, meu querido amigo. Eu não vou. Vai. Agora você coloca o item de cada baú que eu vou estar esperando, hein? Tá, vai virar. Vai. Enquanto isso, pessoal, eu vou entrar aqui no meu modo super poderoso e vou pegar umas clothes pra mim, umas roupinhas. Será que eu fico bonito com essas roupinhas? Ah! Eu acho que não, mas tá bom. Eu vou botar mesmo assim. Eu vou botar um chapéu. Como é que eu quero? Chapéus. Ah, eu quero um chapéu. Não. Antes eu vou pegar isso aqui. Tá, eu acho que eu fiquei bem bonitinho. O Zé que tá acabando? Uh-huh. Só falta colocar em um. Então vai que eu tô esperando, hein? Tomara que eu não dê azar. Vamos, gente. Está muito entediante isso. Tá bom. Pronto. Pronto. Posso ir? Posso ir? Pode. Beleza. Tô indo, tô indo, hein? Mas que look é esse, meu querido amigo? E você que tá com esse óculos, hein, Rony? Isso não é permitido nas regras do meu jogo. Não? Mas é só a roupinha. Tá bom, então. Pega aí. Ó, eu vou escolher um aqui. Pera. Eu vou escolher algum. Ele tá de cueca, Rony. Mas é porque senão eu fico... Isso não é cueca. Com o bumbum mostrando. Eu não posso. Ah, tá. Tá bom. Eu não sei se eu escolho. Eu vou escolher. Esse vai ter que ser na sorte, pessoal. Ah, não. Não, não, não. Eu sou muito azarado. Aí eu tô sem som no meu joguinho. E eu? Pronto. Pronto. Perdeiro. Eu tô avisando. Eu vou escolher. Quem avisa? Quem avisa, amigo. É certo? Certinho. Ó, eu vou escolher uns itens aqui. E tomar... Agora ele vai cair, hein? Ele vai cair certinho, viu? Porque, meu Deus... É, tá bom. Eu vou botar esse bem aqui. Isso. Ele tá colocando a espada ali. Ele não tirou os itens daqui, ó. Olha os itens que tinha pegado. Rony, guarda esses itens aí no baúzinho. Guarda esses itens no baú. Pode deixar comigo. Ai, não. Era pra eu ter ido no diamante. Era um peitoral. Era tão bom. Hum. Tá bom. Eu vou botar isso aqui. Eu vou botar isso aqui. E pode vir, hein, Zé, que tá pronto, hein? Pode? Pode. Tô indo. Zé, que é a sua vez. Escolha com sabedoria, meu querido amigo. Qual será que ele vai escolher, hein, pessoal? Enquanto isso, eu queria falar pra todo mundo aí que tá assistindo esse vídeo. Vai lá no meu Instagram e curte minha última foto. E comenta alguma coisinha. Quem sabe eu não mando um salve pra vocês. Mas tem que comentar, tipo assim, algo. Tipo, manda um salve. Que aí eu vou ler e vou mandar um salve. Mas qual que ele vai escolher? Vamos lá. Esse. Já escolheu? Então abre. Boa sorte. Abra, meu querido amigo. Meu Deus. Você realmente está azarado, meu querido amigo. Eu tô muito azarado. Ah, não. Mas você já tinha uma espada. Então agora você tem duas espadas e não se deu bem. Ha, ha, ha. Tá bom. Agora vai sua vez de botar os itens lá. Que agora vai dar sorte, eu vou escolher tudo. E aí, Zach, já conseguiu? Tô colocando aqui, peraí. Mas esse tempo todo que você tá demorando. Já vou avisando uma coisa. Vocês. Duas rodadas para terminar esse querido jogo. E outra. Pronto. Uma coisa que vocês vão gostar muito. O quê? Quer saber? Quero. Não. Todas essas coisas que vocês estão pegando de sorte. Hã. Para como presentes para vocês. Então, faça um bom uso. Ai, legal. Pena que eu não consegui nada ainda. Ele só pegou TNT até agora. Mas eu vou pegar um aqui agora. Aqui, ó. Esse aqui que eu... Ah, rapaz. Ah, rapaz. Parece que alguém não precisa mais da cuequinha. Porque alguém tem uma calça de diamante. Ha, ha. Muito bom. Muito bem. Eu vou ir lá, Zach. Se esconde aí agora. Eu vou pegar os itens aqui para você. Eu acho que eu vou pegar esse aqui para ele. E ele merece uma... Uma dessa daqui, né? Também. E desse daqui ele merece várias. Ele merece muitas. Tá. Eu vou botar aqui. E essa, como o Rony falou, é a última rodada. Então, se o Zach pegar esse itens aqui... Exatamente. Ele vai ficar muito feliz. E vai acabar a rodada dele. Então, pronto. Epa. Epa. Pronto. Então, eu vou botar... Pode? Eu já botei aqui. Não. Calma aí também, né? Pera aí. Você está muito apressado, hein, amigão? Você está muito apressado. Você está demorando muito. Não. Calma, gente. Eu vou fazer um negócio aqui. Vou fazer um negócio aqui. Hum... O que será que ele está fazendo, meu querido amigo Zé? Que você está olhando para... Só quem está inscrito no canal está vendo. Se você está vendo isso aqui, quer dizer que você é inscrito no canal. Porque quem não é inscrito não está vendo. Olha que interessante. Vai lá, Zach. Última rodada. Boa sorte para você. Tomara que você jute muitos ídios. Vai lá. Ai! Que isso? Boa sorte. Eu vou fazer uma... Vou fechar os olhos e vou... Vou fechar os olhos e vou ir. Vou fechar os olhos e vou ir. Vou fechar esse aqui. Esse aí, então abre. Vamos ver o que vai dar. Ixi. Ah! Eu sabia que eu tinha que ter trocado. Tomi, Tomi, Tomi. Tomi, Tomi. Muito bom, meu querido amigo. Tomi, Tomi. Levou a explosão na carinha do Zé. Então, em consideração, quem ganhou? Vamos ver quem ganhou. Ei, tem... Ah, eu só ganhei esse item. Meu amigo, você está realmente azarado, hein? Não, mas eu faço diamante. Diamante é muito diamante. Hum, tudo bem. Mas espero que vocês tenham gostado do meu querido jogo. Quem sabe eu traga mais desafios. Mas não... Querem mais desafios? Não quero. Não quero, eu quero. Não quero isso. E... Eu vou te chamar. Para de bater no meu amigo, Rony. Não mais. Mas agora, Rony, a gente vai ter que ir. Porque eu lembrei que minha mãe chamou a gente para atender. Vamos amanhã. Ah, tudo bem. Você quer ir com a gente? Você quer ir com a gente lá para casa? Você pode ir? Cario, estou com um pouco de... Sim, sim, vamos. Vamos todo mundo lá. E aí, galera, vamos lá. Quem gostou desse vídeo, por favor, deixa o like. Deixa o padre. Se inscreve no canal, hein? E é isso, pessoal. Tem vídeo amanhã. Até a próxima. Tchau.